A agropecuária segue como setor da economia que mais gerou empregos em 2020. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mais de 102 mil e 400 vagas foram abertas de janeiro a setembro deste ano. E para quem quer aproveitar essa oportunidade, a Faculdade CNA está com o processo seletivo aberto para quatro cursos de graduação à distância. Vamos conhecer! O novo coronavírus mudou a realidade social e econômica do Brasil e do mundo. As pessoas tiveram que permanecer em casa e muitas atividades sofreram prejuízo. No agro, não foi diferente. Os produtores sentiram os efeitos da pandemia, mas mesmo com todas as dificuldades, o setor manteve a produção de alimentos, as exportações e a geração de empregos. Mais de 102 mil postos de trabalho com carteira assinada foram criados de janeiro a setembro, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. As atividades de apoio à agricultura registraram 16.320 vagas, seguida pelo setor da cana-de-açúcar, com 16.143. Outras atividades, como a soja, café, bovinos e plantas de lavoura temporária, também tiveram números positivos. Completam a lista das frutas de lavoura permanente, criação de aves, cultivo de uva e horticultura. Com esses números positivos, o interesse pelo campo aumentou e quem vê no agro uma oportunidade de trabalho precisa se qualificar. Por isso, o Alain procurou a faculdade CNA para fazer o curso de graduação à distância em gestão ambiental. Vim do campo, já tenho um pouco de conhecimento como que é no campo, né, agricultura familiar, porém, por essa disciplina ajudou bastante, eu já aprendi bastante coisa, coisa que eu não sabia, muitas legislações. Em Rondônia, o Silvano passou pelo mesmo caminho e se formou para atuar em gestão ambiental. Ele tinha o conhecimento prático na silvicultura, mas sentia falta de embasamentos técnicos. A partir da hora que você junta as duas partes, a prática com a parte técnica, científica, se torna tudo mais fácil de compreender, mais fácil de manejar e de produzir, né. A faculdade CNA, para mim, foi um divisor de águas. Antes, sem conhecimento e hoje, com conhecimento na parte ambiental, na parte de legislação ambiental. Com o agronegócio liderando as exportações, são muitas as possibilidades de ingressar no mercado de trabalho. Os empregadores têm buscado profissionais com formação técnica e também gerencial. O setor produtivo, ele tem buscado cada vez mais profissionais que tenham polivalência, no sentido de conhecer a produção, mas também conhecendo as melhores técnicas gerenciais para gerar competitividade, produtividade para o produtor rural no cenário nacional e internacional. Então, a gente sabe que com esse processo de avanço do agronegócio no mercado internacional também, as oportunidades estão crescendo muito. Uma das formas de obter conhecimento e ingressar nesse mercado é com a Faculdade CNA. A instituição está com inscrições abertas para os cursos de graduação à distância em gestão do agronegócio, gestão ambiental, gestão de recursos humanos e processos gerenciais. Para o primeiro semestre de 2021, a faculdade trouxe novidades, abriu novos polos de ensino. Já são 40 distribuídos pelos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Pará, Tocantins, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Ceará, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Embora os cursos sejam à distância, é necessário um local para atividades presenciais, que são realizadas uma vez por semestre. Goiás é um expoente nacional com relação aos seus resultados no agronegócio. E, consequentemente, um dos pontos importantes é a capacitação da mão de obra. Então, aqui em Goiás, vai funcionar dois polos, um em Alexânia, um em Goiânia, parte de 2021, onde as pessoas poderão fazer os cursos e, consequentemente, se apropriar de todo esse conhecimento, fazendo com que a gente possa atender essa demanda, essa demanda importante, que é a da qualificação da mão de obra do setor rural. São três formas de ingresso. Quem já é graduado participa da seleção por meio de análise de documentos. Os demais candidatos podem utilizar o boletim do Enem com nota igual ou superior a 250 pontos ou, ainda, optar pelo vestibular online por meio da prova de redação. Ao se matricular na faculdade CNA, os novos estudantes recebem um acompanhamento constante durante todo o curso. Mesmo à distância, todas as etapas são acompanhadas pela equipe pedagógica. Temos aqui o nosso projeto de acolhimento, que vai desde a matrícula dele, no início da matrícula, até o final do curso. Dentro desse projeto, nós temos desde o nivelamento da escrita, da leitura, da interpretação, como também das ferramentas. Como que ele vai usar a ferramenta? Qual o melhor tipo de ferramenta para ele? Como que ele vai se organizar? Então, nós temos uma equipe, nossas tutoras, mentores, que acompanham o estudante. O processo seletivo vai até o dia 24 de fevereiro de 2021. Para conhecer mais sobre a Faculdade CNA e fazer a sua inscrição, acesse faculdadecna.com.br.